E nos estúdios, para falar connosco sobre como é este sentimento de ser seropositiva na sociedade cabo-verdiana, para entendermos melhor este sentimento e também para falar da sua experiência e do percurso que faz enquanto seropositiva, tenho comigo a jovem Leila Rodrigues, a quem cumprimento. Muito boa noite, Leila. Boa noite. Obrigada por me disponibilizar, estar ali conosco no Jornal da Noite. Leila, um jovem de apenas 31 anos, há quanto tempo que me descobre que vou seropositiva? Já tenho sete anos que ainda vivo com o vírus IVH. Certo. Qual foi aquele primeiro, o maior que moria hoje, quando soube que eu tinha VIH-Cida? Em parte, mas para qualquer alguém que recebe diagnóstico de HIV-Cida ou de qualquer doença, é que nada fácil. Então, para mim, no momento, não foi nada fácil para morrer, era uma coisa nova, nunca tinha muita informação sobre o assunto, nunca sabia nada sobre HIV. Então, aquela informação que eu tinha era aquele que está mostrado lá de trás. Então, foi um choque, que foi fácil. É claro que não tivemos momentos de fundo de poço, mas hoje não saí para não ter testemunho, mas tive-se na fundo de poço, mas não consegui ultrapassar, junto com toda a equipe aqui de Udampa, hoje não está ali, para não poder ser hoje um exemplo na sociedade. Fazer pessoas hoje, a minha canada, todo mundo vive com o VHIV. É uma doença, assim, uma monte que está amada, tem que também se bucuiria e pôr, nem que amada. E bom, quem que te dou a superar esses primeiros sentimentos de angústia, de solidão, de depressão? Quem que te dou? E, então, graças a Deus, principalmente, para morrer, ele tem que ser sempre em primeiro lugar. E também a família, família, rede de pessoas que vivem com HIV, equipa de centro de saúde, CCS-Cida. Então, é toda uma equipe aqui preparada, para ajudar aquele alguém, ser positivo, hoje, a morte que está vivo com aquele vírus de uma forma saudável. Então, eu não fui uma pessoa que diagnosticou com HIV, que logo na imediata, não fala com a família sobre o assunto, era algo um bocadinho novo para eles também, para morrer, de mesma forma que eu nunca sabia nada, aí às vezes eu nunca sabia nada sobre o VH, mas não tive. Mas eu estou no início. Não tive acolhimento de família, então lembra aí, foi um bocadinho duro, até próprio, de forma que eu me embalei com aquela mensagem, para a minha casa, então, um beijo com aquela coisa de chora, entra no quarto, fecha a porta. E eu, na época, quando eu falava, não tinha HIV, falava, não tinha Sida. Então, para morrer, era uma coisa também que eu nunca sabia. E, então, foi fácil, para morrer. Às vezes, eu falo, mesmo que no silêncio, eu acredito, mas eu sofro tudo o que eu faço, eu adianto comigo, até que hoje, de mesma forma que eu sofri lá de trás, hoje, não acredito, mas está feliz para a etapa que você ultrapassa na minha vida. É super fácil, muito bem-se. Hoje, a Josefa, naquela reportagem que o José Carlos faz, está falando, talvez uma discriminação que surge mesmo dentro de família, então, por causa que foi que ela teve discriminação na rua, em termos de amizades, por perder amigo, para morrer, ser ser positivo? A mim, está lá, graças a Deus, naquele ponto, ali, para morrer, se uma Josefa, está contendo, se sentiu discriminação na sede de família, para morrer, às vezes, está contendo, que próprio sou ser positivo, está sentindo medo de ser a família, para morrer, de uma hora, tipo, algumas vezes, eu soube alguém em sua família, está falando de alguém ser positivo de forma preconceituosa, então, esta opta para que a família, está ficando todo o sofrimento dentro deles, e também não tem que realça uma da quantia discriminação na própria pessoa ser positivo. Existe na família, existe na sociedade, existe também nas pessoas que têm HIV. Para morrer, é normal, como um coisão novo, que nunca concha, que nunca sabe, então, automaticamente, mas, a gente, é uma boca vale mais, uma boca tem um valor. Aquela era a informação que a gente tinha no início, quando se dá a sair, porque tem quase 50 anos que se dá a sair. Mas, ainda, falta a informação para a gente, hoje, para a gente encarar a doença com mais naturalidade? É, não é início, hoje, graças a Deus, trabalhos, e não está falando a morte, não está trabalhando na linha de frente, indo com a minha equipa, na luta contra o VIH, então, tem momentos que não está bem na comunidade, não está ficando, não está presente, às vezes, as pessoas sabem, mas estão sendo positivas, não é meio. Há nós, é direito, as pessoas sabem com o VIH. Alguém está falando, não, você está falando, não, é isso, mas é aquilo. Para quem sabe, mas é ser positivo. Então, aquela hora, tem que ter, só força de vontade, informação sobre o assunto, autoestima, para bem enquadrar aquele alguém para falar com tudo sobre o VIH, para fazê-lo hoje, mas a comete uma discriminação sem essa, e para morrer essa fala com ser positiva. Isso quer dizer que nós temos dificuldade naquele trabalho de rede de pares que você falou lá. E aí, na comunidade, às vezes tem dificuldade, mas também com força de vontade e informação não está conseguida que as dificuldades também para caminho, para morrer não sabe o que é que não vai fazer lá. Nós estamos trabalhando com a juventude para que eles querem ser mais um diagnóstico que o VIH. Minhas mensagens têm passado? Por acaso, têm passado, não está fazendo conversa aberta no trabalho na comunidade, não está fazendo palestra também com os jovens de comunidade, então, sempre o está hoje, as pessoas estão trazendo as dúvidas, às vezes não está gostando de fazer uma dinâmica que não vai, não está, tipo, me quer ser positiva não está gostando para apresentar uma mensagem positiva. Para uma hora que não sei lá, que alguém já sabe uma mensagem positiva, se tem alguma coisa de negativa, é que está falando. É que está fazendo dúvida. Está falando, não trabalha, não leva a informação, não faz pergunta, que está deixando todo alguém à vontade para expor todas as suas perguntas, para tratar todas as suas dúvidas e também para as suas opiniões, às vezes, se tem uma opinião que está bem muito de acordo, não estão para não poder pegar naquele ponto para não trabalhar. Mas o está deixando sabe sempre que o boi é ser positiva. O está deixando sabe sim, mas o que tem que sucundir. O fato de ter um vírus de VIH, está tornando diferente de outra pessoa. E, às vezes, não está falando, está contendo de situação que o jovem está morrer, um depressão, um câncer diagnosticado, atrasado, um acidente de carro, e o que a gente está fazendo? Então, se não tem que ficar apego nas coisas de vida, coisas de negativo, o que está acontecendo, nunca está conseguindo viver direito. Em In capo, a gente tem que viver a vida para não tem um teste de HIV positiva e não sabe, mas ela está afetando a nada. Até porque ter um teste de HIV positivo hoje é que é uma sentença de morte. É que a sentença de morte, para morrer, hoje o tratamento que tem, alguém que tem um teste de HIV positivo, basta, que tem aquele acompanhamento e principalmente começa na aceitação para a maior hora que você aceita a boa situação de saúde, você consegue tratar aquele problema que você tem então você consegue viver normal é só questão de você tem informação sobre o assunto, responsabilidade sexo, camisinha, um grande remédio todo dia. Pois, é que é o método, é que é o porcação para levar a vida normalmente. Por acaso é que eu não tenho nada a reclamar, mando a falar Deus obrigado para saber o Rio e a Quedão, para a equipa que trabalha comigo, que hoje não está na onde que não está e hoje em crescer um exemplo na sociedade, um exemplo para a pessoa ser positiva que às vezes mesmo sem essa da cara, por exemplo que está frequentando a rede, para morrer em medo mas está contra a comida no caminho, está fácil não é aquela coisa que eu faço, a gente fica contente ou está falando também, eu tenho minhas colegas que trabalham mas é que é o medo, mas é medo de ser rejeitado para a sociedade ou é medo de pessoas que têm vírus, na boa opinião? não está sempre medo de ser rejeitado para a sociedade, para morrer hoje está livre e solida, está a fala é uma coisa suave, mas o primeiro dia da entrevista foi assim então... hoje está encarar com mais naturalidade toda hora anda a falar pensam que eu estava consigo levantar da cadeira para morrer e fica tudo calhambrado, o corpo inteiro aquele medo, aquele será será que amanhã quem vai para a praia estava tratando direito? será que quem estava tratando mareado? mas naqueles termos ali, foi tudo positivo foi uma coisa, se uma entrevista que não se fazia e se tem alguém que está discriminando é respeitante para morrer que está falando na minha cara pois... e é importante que nunca leva em conta a coisa que alguém está falando na nossa costa para morrer é que é para nós, Casimê e mesmo depois que encontrei vírus de VH a vida muda para melhor graças a Deus para morrer quem te conhece na idade do passado conhece uma minha onelha deprimida sem autoestima então, não tinha tão complexo com a minha pessoa em cada um de água nem mantinha o de castanho então, cada um de água nem encarava os peitos para não ganhar beleza que a gente tem como mulher africana então, hoje a gente está cuidando mais a gente está crescendo exemplo na sociedade para fazer um bom trabalho junto com a equipe que não está trabalhando então, para levar as pessoas mais esperanças de vida para morrer não está, a minha missão que Deus permite para morrer através de mim e outros colegas de trabalho então, ajuda a salvar a vida de outros jovens que estão também a nossa motivação e bom é fazer o encarar a vida de uma maneira diferente é muito bom não tem nada a reclamar por acaso e é muito bom viver com HIV encarar outro mundo às vezes as pessoas ficam estranhas a hora que a gente fala assim mas HIV muda a minha vida para melhor agora, fazer uma comparação ali há cerca de 12 anos Covid-19 surge no hoje, a matura tensão de entidades médicas de pessoas de saúde passa está concentrado mais na Covid memória é uma doença que está mata olhos vistos HIV fica um bocadinho para trás o tratamento no relacionamento que tem com os seguintes que vai fazer a transformação ou nem por isso? não então, nós disse um catapol que tem alguma diferença para a gente e no momento que não estava tudo de quarentena não tive cobertura de toda a equipa de câmara de saúde de rede onde a gente trabalha então, isso que deixa faltar não nada não tive acesso a medicamento então, depois que a coisa a gente normaliza mesmo a gente fala para mim como um cérebro positivo não tinha que voltar para a gente para a gente mesmo que a Covid está e o trabalho continua então e não está a gente muito afeta naquele ponto ali para a morte e se eu mesmo não estava na comunidade não estava falando com pessoas não se lembra mas mesmo que isso é a Covid uma VH que para então, não está fazendo aquela sensibilização dentro da área de Covid e também de verdade que faltou medicamento que faltou acompanhamento médico nem psicológico nem nada que ele que tiver aqui tudo que ele está que fazer naquele período que é assistência de saúde de psicólogo tudo que usa de cesta básica mesmo para mim tive normal de qualquer alguém a gente teve também apoio de família principalmente para a morte então mãe que é uma mulher guerreira que foi uma taledeira demais não se lembra sempre momento que não fica de quarentena para a morte como ser positivo é de risco então minha mãe fazia compra manda para casa que eu não sei ficaram de casa então tudo que usa e dirou bastante bastante que até uma palavra para agradecer agora naquele trabalho que você faz naquele encontro de pares você trabalha com meninos para prevenir para escapar vírus ou você trabalha com pessoas que já têm vírus também com família que é ser positivo ok na nossa rede não está trabalhando com a pessoa ser positiva e família para morrer se você está falando aquela hora às vezes esse ser positivo que aceita essa situação de saúde então tem que ir a trabalhar de tudo que ele põe lá não está trabalhando também família para poder ter uma aceitação mais direto com aquela pessoa para fazer hoje com apoio de família com suporte de família para conseguir viver de uma forma mais direto para morrer às vezes se família se família discrimina depois sociedade discrimina então quer alguém diretamente é tátima ele quer ninguém ele quer dizer já morre então não está trabalhando a família e ser positivo e principalmente sociedade existe ainda tinha uma discriminação então existe tinha uma pessoa sem informação sobre o VH às vezes coloca em um lugar e pergunta alguém alguém que tem VH tem cera tem cera então é duas coisas diferentes então é tudo questão de trabalho então tátima não tem certo fazer bom trabalho para que coisas melhoram para a informação vai te tira lá na casa de alguém então é ali que nós equipa está fazendo tátima não está fazendo bom trabalho mas como analisa as informações que passaram hoje naquele ato central de acumulação de dia mundial de luta contra a siria que está falando a maior parte de pessoas infectadas é mulher de 35 a 40 anos como todo aquele facto é é normal que seja mulher a classe mais afetada está fazendo consulta está controlando está fazendo tudo mas homens que gosta de ir consulta então se bobo que vai consulta tem como saber se tem diagnóstico ou não então se bobo que está fazendo teste de de VH tem como saber se está positivo ou não então as vezes acontece que ele estava morto depois de morte que botar saio ou tem que apanhar cira para abusar e não tem Nvh mas como mulher está consulta está engravida está passando todo que é processo que está fazendo TCHH evento é normal que ser mulher mais show Leila tem filho foi antes ou depois de contrair vírus então um que antes que tem 13 anos então mais um que foi naquele momento de parto e nasce sem vírus como faz tratamento durante gravidez nunca faz tratamento durante gravidez não dá conta com HIV quase nove meses grávida não dá conta 26 de setembro minha filha nasce 3 de outubro e mesmo assim nasce sem vírus para mor contrair vírus nove meses não dá conta praticamente então ainda vírus que tinha força para fazer estrago na linha fídeo e automaticamente depois de pouco tempo começa a tomar medicamento então hoje minha carga vira lenda detetável ainda consegue viver minha vida que conselho que leva para jovens sobretudo de cabo verde que ainda se hesitam em levam vida não mais apropriada o que respeita por exemplo a história que usa preservativo ou então pode fazer teste mesmo se teve comportamento do risco pode fazer teste pode saber uma busca livre de vírus a pele que queria deixar para jovem de cabo verde é para que não fazer sexo com alguém que não gosta mesmo com camisinha não está chint sabe só ele está no celular não sabe então nunca tem quem faz sexo sem camisinha para não pôr chint mas sabe não tem que lembra além de HIV e tem muita doença também tem muita doença infeções que alguém pôr e põe através de sexo sempre preservativo então é pelo que não cuida não valoriza mas não faz bem e não ser sempre positivo e com responsabilidade muito obrigada Leila e boa sorte na bovira muito obrigada boa noite